Oi! Hoje eu resolvi testar uma receita que se no palito já era gostoso, imagina numa travessa. Sempre que eu vejo um carrinho escrito Los Paleteiros... Los Paleteiros! Eu sempre lembro do filme das Branquelas. Mas enfim, o Miguel tá ali atrás. Essa receita é muito fácil de fazer e muito rápido também. Quer dizer, só tem um tempinho ali de deixar no congelador gelando. Aqui ó. Fala oi, gente! E esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque sério, a receita é muito gostosa. Né, Miguel? Ah, não sei, eu não posso comer ainda essas coisas. E sim, gente, a travessa já foi tudo. Acabou. E para os ingredientes, a gente vai precisar de 3 caixinhas de morango, meia xícara de açúcar, 1 suco de limão, 1 lata e meia de leite condensado. E é só a gente bater todo o morango com o açúcar e o limão. E aí a gente vai bater tudinho. E depois despejar na travessa metade desse creme que a gente fez. E aí é só levar no congelador, esperar congelar completamente essa parte de baixo. E aí a gente acrescenta todo o leite condensado. Depois a gente joga por cima o creme que sobrou de morango. E depois deixa na geladeira por umas 2, 3 horas. Ou de um dia para o outro. E aí é só você comer, gente. Isso é uma perdição. Sério. E dá para você fazer de outros sabores também. Então se você quiser fazer de leite condensado com chocolate também fica uma delícia. É só você fazer um creme de chocolate. No lugar de morango, jogar o leite condensado e depois o creme de chocolate de novo. E gente, sério, nesse calor não tem nada mais gostoso que um sorvete. Ainda mais um sorvete de nos paleteiros. Nos paleteiros. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo as receitas que vocês querem ver aqui no canal. Esse vídeo não teve graça porque eu não como isso, gente. Não, não como. A próxima receita eu vou mandar fazer uma receita para você. Sim! Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã! Mua! Ué!